Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo Desejo pra você e tudo de bom, sou o Rogério Lima, proprietário dessa nave louca chamada de Kip Cross, Robin Modelismo, loja de modelismo aqui do interior paulista Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, já larga aquele joinha E vamos nessa que dessa vez a gente vai apresentar mais um rádio pra vocês Na nossa sequência aí de rádios, né? Esse aqui é um dos famosinhos, né? Então vamos nessa Bom pessoal, a gente tá aqui hoje com o Dumbo RC, um dos famosinhos aí da turma da Xing Ling Um rádio com 6 canais e muitas funções, tá? A gente instalou ele já num automodelo aqui, porque como ele tem muitas funções Eu falei, bom, nada mais justo que apresentar algumas delas, tá? Eu não vou conseguir zerar todas as funções desse rádio, porque ele tem muita coisinha legal pra falar Mas eu vou tentar fazer o máximo possível aqui, beleza? Então vamos lá, aqui tá o rádio, já tirei ele da caixa já O receptor já tá instalado, você que tá aí desse lado aí O receptor já tá instalado O receptor tá instalado aqui já Eu fico olhando pra aquela câmera lá, achei que o pessoal tá olhando lá Minha cara, mas aqui só tão vendo minha mão O receptorzinho tá aqui E como vocês podem ver, esse aqui é um Sakura D5S Né, você tá vendo aí pelo pipe aí, né? E esse aqui é o rádio Vamos lá? Eu tirei ele da caixa, a gente instalou e eu sei que esse cara aqui tem giroscópio Tá? E aí a gente vai aprender as funções, todas essas funções O rádio tá ligado E eu vou começar aqui pelo pareamento Procedimento de binde Como é que faz aqui, ó pessoal? Aperta o botãozinho aqui na lateral do receptor Tá? Deixar ele aqui, ó Apertei, ligo o carro Opa, primeiro ligar a bateria, né? Se não vai funcionar Aperta o botãozinho Vamos começar pelo binde, então Segura apertado Cliquei aqui, ó Ficou piscante Já encontrou o rádio aqui ligado E já parei, opa Pode deixar Não precisa pegar não, é Depois eu me peço Vou tirar o outro aqui Que é o suporte magnético da bolha Ó, direita Direita Deixa eu mostrar aqui no rádio Direita e esquerda Né? Agora aqui, ó Acelerar Controle aqui, ó Freio Reverso, beleza Agora como um carro de drift Né? A gente precisa ativar aqui o giroscópio Do receptor Pra que o servo Compense o carro na curva Como é que faz isso? No caso desse Desse receptor aqui Que é o X6 X6FG A gente vai dar uma apertadinha aqui, ó Três apertadinhas Rápidas No botão do binde Do receptor, ó Uma, duas, três Olha lá Ele piscou várias vezes E agora a luzinha dele Pra você que tá aqui Desse ângulo aqui A luzinha dele que ficou Não tá mais verde Ela tá meio que amarelado Essa bateria não é própria pro carro Esse carro só tá faltando a bateria Pra gente acabar aí de carro Então vamos fazer o teste agora aqui Do giroscópio Direção Virou de esquerda e direita E se eu mexer no chassi aqui Ele vai virar ao contrário Ó Se por ventura Como é que eu sei que tá certo Pessoal Se eu jogo o carro pra Pra esquerda aqui A roda tem que ir pra direita E se eu jogo pra direita A roda tem que ir pra esquerda Compensando No sexto canal Você aumenta A ação Dessa função E diminui, ó Pus no mínimo Não faz nada Agora vou pôr no máximo Aqui no sexto canal Nesse cara aqui Pus no máximo aqui, ó Agora ele atua Super sensível, certo? Esse rádio ainda conta Com o terceiro canal Aqui que pode ser usado Pra uma outra função Como acender luzes E afins Deixa eu desligar aqui Por causa do barulho Você pode ativar aqui Pra acender luzinhas Tipo de coisa Tem um quarto canal Aqui também De chave seletora Tem o quinto canal Que pode usar pra mixagem E tudo mais E o sexto canal Que fica exclusivo aí Pra controlar A sensibilidade do giroscópio Como vocês viram ali Ele tem essa possibilidade De você configurar Com ou sem giroscópio Tá? E por ventura Se você fizesse Ligar, né? E ele tiver o contrário Como é que você procede aí? Pra fazer o reverso Desse controle Por exemplo Se você jogar o carrinho Pra direita Ele jogar mais pra direita Ainda Vamos falar assim Você vai pegar No mesmo lugar aqui Que você apertou três vezes E vai apertar Só duas vezes bem rápido Ó Uma, duas Agora, ó Ele ficou ao contrário Ele tava certo Agora ficou errado Ele vira pro mesmo lado Então ele não vai funcionar Como o giro Sim, vai te atrapalhar Pra voltar na posição lá Ó Uma Opa Direitinho aqui Uma Um Vou pegar aqui Com a caneta aqui Do jeito que eu preciso Rápido, né? Uma, duas Aí Ó Agora ficou certinho De novo Sempre delicado Porque senão Você pode estragar Um botãozinho Muito delicado ali Beleza? Mas legal, né? Que tem essa função Já embutida Nesse setor específico Tá bom? É Já evita uma coisa a mais No automodelo E se você tiver Um outro carro Ah, mas meu carro Não é drift Isso aqui é muito interessante Pra automodelos Que atingem Altas velocidades Deixa eu dar uma consultada Aqui com vocês Que eu também aprendo Junto com vocês aqui Como é que tá A atingção aqui Do Feio Safe Se ele tem E aí a gente vai falar Do rádio em si Tá bom? Ele tem muita funçãozinha Cara Rádio controle E acessórios Esse módulo Tem toda a questão De mixagem Mixagem, pessoal De repente você tem Algum projeto Que você precisa usar Por exemplo Dois motores E precisa que eles Se compensam Por exemplo Num tanque de guerra Aí vai ser duas esteiras Você consegue usar Esse rádio aqui É um rádio muito legal Porque aí você acelera E na direção Você compensa A rotação de cada lado É muito legal Vamos falar um pouco Desse rádio Eu acho que Feio Safe Eu não achei aqui Pelo menos É ó Não achei a função Feio Safe Mas tem muitas Outras funções Então vamos falar Um pouco do rádio Construção dele Muito bonita Né? Um rádio muito Uma boa pegada Tem um bom material Você vê que não é um rádio Que economizaram material Nisso eu gostei Um acabamento Muito bacana Tem umas peças aqui Com cromo negro Aqui né? O cromo fumê Ele tem essa tampinha aqui Igual o GT2 lá Pra proteger as configurações Tá? Ele tem uma saída USB Aqui ó Que eu provavelmente Acredito que seja Pra fazer troca de Alguma interface Pra fazer atualização De repente Até uma simulação Tem outra portinha aqui Uma P2 Se eu não me engano Que chama essa entradinha aqui Que ela é de fone de ouvido Sabe? Aqui provavelmente É pra você carregar pilhas E tal E bateria Não recomendo fazer isso Mas uma coisa Que eu achei bem legal Aqui ele tá com 4 pilhas Vou mostrar pra vocês aqui Essa visão mais chegada aqui Você tirar as pilhas aqui Vai ter um slot Aqui no cantinho aqui ó Onde você consegue Fazer a Em vez de usar bateria Pilhas Você usa bateria Usa uma Lipo Uma Lipo não Uma Life 6.6 Uma NMH de 6 volts Vai muito bem Então ele já vem preparado E o que é legal Que no manual Já disse que ele vem Com uma proteção Antiburrice Que caso você inverter A ligação Ele não vai queimar O controle Diz no manual Então o ideal É que você obedeça Aqui no cantinho Aqui tem aqui A sequência aqui ó Positivo Que vem pro lado Mais de fora aqui E o negativo Pro lado interno Do rádio Não inverta tá? Não vai pagar pra ver não Que é É bobeira Fazer isso daí Tá? É antiburrice Mas nem sempre Eu concordo Com esses termos Bom Dito que é bem legal Ele ainda tem esse furo Aqui na nuquinha Aqui ó Tá vendo aqui? Esse furinho aqui Pra você colocar Algum tipo de tira Pra você poder Igual aquelas de aeromodelismo Você pode pendurar No pescoço e tudo mais Já falei das funções Então você tem Canal 1 Canal 2 Canal 3 Aqui nesse botão Aqui Canal 4 Canal 5 E canal 6 Tá? E Aqui dentro Você tem As duas chaves De inversão Do canal 1 E canal 2 Vamos dar uma olhada Aqui ó Chaves de inversão Canal 1 E canal 2 Isso aí É Aí você tem aqui ó Trim Da direção Trim do acelerador E aqui os endpoints Do acelerador E da direção É um rádio Muito bacana Gente Muito bacana mesmo Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no manual rápido A ver se tem alguma outra função Que eu possa virar A falar pra vocês Se tem Se usa o controle Fala aí no comentário O que você acha Tá? E em breve Viremos aí Com o teste De distância Esse rádio aqui Ô Elton Ô Elton Tá estourando pipoca Essas horas Desculpa aí Ô meu Ô Só calçar o sapato O negócio é o seguinte Você tem aí Fala pra gente O que você acha Do rádio Da distância E tudo mais Porque no manual Aqui diz que ele vai Até 400 metros Isso é muito legal Tá? E deixa eu ver ó Falamos já da mixagem Tá falando dos acessórios Só não achei aqui A questão do fail safe Tá? O sistema de tecnologia De FHSS De até 67 canais Frequência Então é muito legal Esse por ser 2.4 E olha Ele aceita aqui Ó Dois a três células Cara Muito legal Eu falo Sempre dá uma olhadinha No pai do burro aqui Que ele ajuda bastante Tem muita coisinha Bacana É Eu vou deixar vocês por aqui Porque isso aqui Cara É um verdadeiro Ninho de coisas Pra gente descobrir Mas eu achei muito legal Confesso Eu tinha um certo preconceito E não é o cara do nome Né? Dumbo Pai e tal Não inspira aquela Nossa Rádio Oputaba Né? Vamos falar do jeito Mas Pelo preço E pelo que ele entrega Hoje é um dos rádios Mais completos do mercado Legal que o pessoal do crawler Usa bastante também Por causa desse monte De funções Que ele tem extra Não se limitando A só duas funções Né? Fora que a distância Dele é muito boa Isso é muito legal Bom Vou deixá-los por aqui Espero que tenham gostado Do nosso vídeo Larga aquele joinha Caprichado Tá? Se não é inscrito Se inscreve E ativa o sininho Lembrando Que a gente está em todas As redes sociais Como Arroba KeepCrossRobbie Então a gente está lá No Instagram Facebook Aqui no Youtube E também no TikTok Siga-nos Forte abraço pessoal Valeu Até mais Abraço pessoal Peréu